Música Ei, Gi! Gi! Acorda, Gi! Acorda, Gi! Tem um dia lindo lá fora! Acorda! Anda logo! Acorda! Música Eu tô pronta para o final de semana! Giovana! Você dormiu arrumada? Sim, irmão! Porque eu não quero perder nenhum minuto do meu final de semana! Música Rá, rá, rá! Que beleza, hein? Pode ir para o banho trocar de roupa agora! Oh! Mas, irmão! Eu não posso perder tempo do meu final de semana! Eu tomo banho na segunda! Quê? Olha só, Gi! Nesse final de semana, eu tô aqui para cuidar de você! Uma princesa! E não um pouquinho! Já para o banho! Tá bom! E não esquece de escovar esse dente, hein! Música Atenção! Interrompemos a vinheta! E quando isso acontece, é porque vem novidade! O nosso novo filme, Lucas Neto em Hotel Mágico, acabou de sair na Netflix! É isso mesmo! Vocês aí de casa já podem assistir ao novo filme, Lucas Neto em Hotel Mágico, hoje! Lá na Netflix! Espero que toda a família se divirta com esse filme, porque ele está incrível! E agora, vamos começar o episódio de hoje! Lucas! Me lembra no cinema para eu ver o filme dos aventureiros? Essa não! A Pandora transformou o meu irmão em um boneco! Irmão, fala comigo! Fala comigo! Muito bem, eu sou o Lucas! Calma! Eu vou pedir ajuda para os aventureiros salvarem você! A gente vai tirar esse peitiço e você vai ficar livre desse corpinho de boneco! O que você está fazendo? Eu estou pensando em um jeito de tirar você daí! Mas eu já estou aqui! Eu sei! Fica comigo, hein! Se você encontrar uma luz, não vai até ela! Fica comigo! Eu já estou aqui! Bem atrás de você! O quê? Oi! Ai, Lucas! Que bom que você apareceu! O Lucas virou um boneco e eu não sei o que fazer! Esse é só um boneco de verdade, Gi! Foi mal! É que ele se parece muito com você! E atenção, mamães e papais! O boneco do Lucas existe de verdade! E você aí já pode encontrar nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Atenção, mamães e papais! O boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi existem de verdade! E o melhor, tem cheirinho de bebê e são articulados! A roupinha é igualzinha a nossa! E além disso tudo, o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi falam 14 frases! Eu já nasci preparada! E aí, beleza? E a boneca da Gi vem com franjinha pra você cuidar e cabelo que parece de verdade! Use a sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia com o boneco do Lucas Neto e a boneca da Gi! Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Vem, Gi! Vamos fazer alguma coisa juntos! O quê? Nem pensar! Eu marquei com as minhas amigas e você vai miar o rolê! Miau o quê? Tá achando que eu sou um gato? Tudo bem! Às vezes... Oi! Realmente, eu pareço um gatinho! Miau! Ah, fi! Miar o rolê significa que você vai estragar tudo! Poxa! Então... Você vai sair com as suas amigas... E vai me abandonar... Vai me deixar aqui... Sozinho! Tudo bem! Vai lá, então! E me abandona! Me deixa aqui sozinho! Tá bom! Ei! Ei! Volta aqui! Não era pra você ter falado isso! Era pra você ter ficado com pena de mim! Giovana! Ai, amiga! Desculta na minha roupa! Ai, meu brinco! Ai, meu brinco! Meu brinco é enorme! Gostar! Gostar! Fica! Ai, meu brinco! Não conta tudo! Oi, Gi! Oi, meninas! Ei, Gi! Aquele ali é seu irmão? É! Ele é lindo! Por que você não contou que ele é a oitava maravilha do mundo? Como assim? Oi, Lucas! Você vem sempre aqui? Você quer me convidar pra ir pro cinema? Cristina e Marivalda! Soltem o meu irmão agora! Vem, vai, 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 sai! Simpática as suas amigas, Gi! O irmão é só meu e ninguém vai tirar ele de mim! Ah, agora você tá com ciúmes, né? Então, será que podemos fazer alguma coisa juntos no final de semana? Vamos! Vamos embora daqui! Peraí! Tchau, Cristina! Tchau, Marivalda! Vem! Beijinhos! Tchau, Dom! Tchau, Maravilha! Tchau, Maravilha! Tchau, Maravilha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.